Essa é a Balanço Balanço Zora Sul Salve, salve galera! Tudo bem? Sou o Mestre Água, essa aqui é a nossa cantora Renata Então a gente vem aqui convidar vocês Pra live no aplicativo Sound Club Junto com outros blocos do Rio de Janeiro Vai ser nesse sábado a partir das 12 horas Ok? Baixem lá o aplicativo, acessem Apenas 10 reais, ingresso solidário Ajudem, assistam o carnaval à distância Valeu! Valeu! Padroeiro, guardião